Oi gente, tudo bem? Pessoal, tô aqui com a mesma roupa do vídeo passado, porque agora eu vou começar a limpeza e vou compartilhar com vocês. No vídeo anterior vocês viram que a gente colocou, né, a pedra... a gente não, colocaram a pedra aqui na cozinha pra gente, a bancada ali, o tanque... Vou deixar linkado pra quem ainda não assistiu. Agora eu vou começar a limpeza e aí eu vou compartilhar com vocês. Mas eu vou mostrar detalhadamente, gente, a sujeira. Eu mostrei um pouquinho no vídeo anterior, mas deixa eu mostrar agora. Aliás, vai até servir de dica pra quem for fazer esse tipo de trabalho em casa. Gente, se prepare. Pega uns lençóis, sai cobrindo tudo, porque a gente não tava muito preparado... A Joaninha tá ali, com o papai. Eu imaginei que ia fazer poeira, mas não imaginei que fosse tanta, porque como a gente não fez o furo do cooktop, nem nada, porque a gente não tem cooktop, eu imaginei que seria menos. Mas não, gente, fez uma poeira lascada. E a poeira, na hora que ele começou a cortar, ó, foi tudo aqui, pra cima dessa minha dispensa aberta. Na hora que eu vi aquela nuvem... Meu pai, eu vejo uma pequena nuvem... Ai, deu até o desespero. Mas enfim, né, eu não tenho problema. Sujou, eu limpo. Mas como... Tava mais sujo. É, o Luciano tá dizendo aqui que tava mais sujo. Tava mais sujo, é que a equipe, eles deram uma limpada, na verdade. Não, mas eu não mostrei ainda. É, o chão que você tá falando, ou eles limparam a pia? Limparam a pia, passaram o chão. Ah, tá. Então tava pior. E limparam o chão também, barrei o chão. Só que eu ainda não mostrei, vou mostrar... Calma, meu filho. Eu vou mostrar pra vocês, gente, como é que tá aqui, aí vocês vão ver, né, a sujeira e tudo mais. Olha só, gente. Começando por aqui. Não estão percebendo? Só fazer isso. Estão vendo o nível de poeira? Olha só. É assim que tá, ó. A poeira, ó. Muita poeira, gente. Olha o meu saleiro, misericórdia. Gente do céu. E detalhe, né, que eu não posso mexer com a água aqui. Vou até tentar mexer um pouco. Ah, não. A gente tá sem um... Ô, meu pai, não posso abrir aqui a torneira. Por 24 horas, né, por conta da cola. Mas aí até dá um jeitinho pra... Ah, acho que eu vou pôr um baldezinho aqui, né, pra eu lavar algumas coisinhas, senão vai ficar difícil de ter que levar tudo lá pro banheiro, porque ali também não pode mexer. Mas enfim, ó. Aqui tá a pedra, né, e tava... O Luciano disse que tava super suja e eles limparam, né, pra eles tirarem foto e tal. Mas ainda assim, aproveitar até, né, gente? Olha atrás da minha geladeira. Olha isso, ó. Isso aqui não foi de hoje, não. Eu vou aproveitar e limpar isso. Bom, mas pra cá, olha só, gente, a lixeira. Só pela lixeira, ó. A lixeira é preta. Já dá pra vocês terem uma noção, né? Olha isso. E aqui, olha só o nosso bolizinho. Fiz até um coração aqui, ó. Pra vocês verem. Olha isso, gente. Ai, meu pai eterno. Aqui tá muito, muito sujo. Olha as tampinhas. Tá vendo? Então, eu vou... Ah, aqui pra cima também, gente. Tá do mesmo jeito, ó. Tudo, tudo muito, muito sujo. E aí, né, eu não pensei de cobrir aqui nem nada. Na hora, quando eles chegaram, que eu vi aquela poeira voando, já não dava mais tempo de salvar nada. Ó, tá cheio de sujeira. E vocês sabem, né, com a neném, eu não posso ficar com a casa assim. Então, eu vou correr pra limpar isso. A outra pia antiga tá aqui. O Luciano já deu uma passadinha ali de pano no corredor, né, Luciano? Porque ele disse que tava demais. Enfim, olha isso, gente. Olha o banco. Complicado, né? Olha a nossa mesa, como é que tá. Eu não cobri, achei, né, inocente. Olha só. Olha o meu liquidificador aqui, ó. A poeira que tá. As bexiguinhas. E a nossa rack, olha. Olha o kindle do Luciano aqui, ó. Gente, tá muito, muito, muito empoeirado. Sem contar que tá tudo bagunçado. Esse sofá tá cheio de poeira. Só achei que tá ali, coitado. Mas é isso, né? Agora eu vou limpar tudo aqui, né, Luzinho? E a gente tem que fazer isso, porque o Luciano... O Luciano tá trabalhando, né? Ele tá no intervalo. Por isso que ele tá ali com a Joninha. Vou colocar ela lá no quarto, no bercinho. E vou ver o que eu consigo fazer. Porque eu preciso dessa casa limpa hoje. Então, bora lá. Tô com preguiça, mas tem que começar. Minha vontade de sentar ali no sofá. Ficar assistindo. Mas bora lá. Vamos começar. E aí vocês me acompanham, né? Vão me dando força aí. Apesar que o vídeo já vai ter ido... Já vou ter limpado, né? Quando o vídeo for ao ar. Vai sem ter problema. Então é isso, gente. Bora lá. Tchau. 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 Gente, olha só. Limpei atrás da geladeira. Tava demais. Inclusive aquelas coisinhas estavam nela. Não é só aquilo, não. Que tinha bastante. Mas agora, ó. Tá limpinho. Deixa eu fazer um arrematezinho aqui. E pronto. Ficou limpinho agora. Aqui no meio não dá. Até se eu passar uma escovinha de dente. Mas eu vou perder muito tempo fazendo isso. E eu preciso limpar outras coisas, né? Mas assim, já tá ótimo perto do que estava. E aí, vou lavar esse chão. Limpei a parede porque a parede estava toda empoeirada. E é isso. Agora eu vou pro lado de cá. Vamos assim, né, gente? Por etapas, por lado. Arrastei o fogão. Pra... Passei o aspirador pra tirar o grosso, né? Agora eu vou lavar aqui. Enfim, tô até o apegante, gente. Mas é muita sujeira, ó. Rapaz. Deixa eu continuar aqui, gente. Aproveitar que a minha nenenzinha tá dormindo. E bora lá. Aproveitar que a minha nenenzinha tá dormindo. 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 Anahmen caindo, eu tô tez, ó. Colég Golã. Tchau, tchau. 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 Tchau.